Zopa aqui! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha continua a subir Ele tem pernas que parecem um palito Se equilibrando com seu bico bem comprido Lá vai o Flamigo todo colorido Olha, mas que ave fenomenal! Ele tem pernas que parecem um palito Se equilibrando com seu bico bem comprido Lá vai o Flamigo todo colorido Olha, mas que ave fenomenal! Voa sempre em bando No lago procurando Um peixe de água doce bem gostoso Para almoçar Dorme sempre em pé Numa perna só que legal Parece que no circo ele aprendeu A usar perna de pau Ele tem pernas que parecem um palito Se equilibrando com seu bico bem comprido Se equilibrando com seu bico bem comprido Lá vai o Flamigo todo colorido Olha, mas que ave fenomenal! Voa sempre em bando No lago procurando Um peixe de água doce bem gostoso Para almoçar Dorme sempre em pé Numa perna só que legal Parece que no circo ele aprendeu A usar perna de pau Não, a tartaruga não é mole não Não, a tartaruga não é mole não Todo mundo diz Todo mundo acha A tartaruga anda bem devagar Ela demora a chegar Ela não ultrapassa A tartaruga não pode capotar Ela carrega, elas costam uma coraça É o bichinho mais antigo na praça Se tem perigo ela encolhe a cabeça Se tem plantinha ela devora na raça Não, a tartaruga não é mole não Não, a tartaruga não é mole não Se vem do mar ela cava um buraco na areia Pra guardar seus ovinhos e não virar ceia Ela pode viver um montão Ela pode viver um montão A tartaruga não é mole não Tem tartaruga na terra Tartaruga no mar A gente ama a tartaruga em qualquer lugar Vamos cuidar bem delas No mar ou na terra A tartaruga a gente tem que preservar A tartaruga a gente tem que preservar A tartaruga a gente tem que preservar Não, a tartaruga não é mole não Som cria da preté Se a partir da Robin Não, a tartaruga é mole não A tartaruga não é mole não Não, a tartaruga é mole não Não, a tartaruga é mole não No mar ou na terra Não, a tartaruga é mole não Obrigado.